Você tem dificuldade para dormir à noite? Parece que as horas se arrastam, se arrastam e o sono simplesmente não vem? Se isso acontece com você, saiba que você não está sozinho. Esse é um problema que afeta milhões de pessoas. Meu nome é Renato, eu sou médico-psiquiatra formado pela USP e hoje vamos explorar os diferentes tipos de insônia e os prejuízos que dormir mal pode causar em sua vida. Mas primeiro a gente precisa saber o que exatamente é insônia. A insônia é um distúrbio do sono caracterizado pela dificuldade de iniciar ou manter o seu sono adequado. Ou ainda, acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir. Ou seja, ela pode ser caracterizada pelo início, pelo meio ou pelo final do seu sono. Quando falamos de insônia, estamos falando de uma condição que pode durar dias, semanas ou até mesmo meses, dependendo das suas causas e da gravidade dessa insônia. Entender esses diferentes tipos de insônia é essencial para identificar o tratamento adequado, qual que é o tratamento que vamos utilizar e melhorar a qualidade do seu sono e a qualidade de vida de maneira geral. Primeiro vamos ver quais são os tipos de insônia. A mais conhecida e que provavelmente você já teve em algum período da sua vida é a insônia aguda, que é um problema de sono temporário que dura menos de um mês. Essa é a definição de insônia aguda. Esse tipo de insônia geralmente tem um gatilho claro, como a preocupação financeira, problemas no relacionamento ou outro evento estressante qualquer. É importante sempre reconhecer que a insônia aguda, embora seja muito incômoda, muitas vezes é uma resposta a uma situação de estresse específica que tende a desaparecer quando o estressor é resolvido, quando aquela briga com o namorado ou a namorada passa e as pazes são feitas. Em seguida, nós temos um tipo de insônia diferente, que é a insônia crônica, que é definida como dificuldade para dormir, que ocorre pelo menos três noites por semana e dura três meses ou mais. Vamos de novo entender? É uma dificuldade para dormir pelo menos três vezes por semana e que dura três meses ou mais. A insônia crônica é frequentemente associada a problemas de saúde mental, como depressão ou ansiedade, ou a condições médicas crônicas. Ao contrário da insônia aguda, a insônia crônica não está ligada a um evento único estressante e pode precisar de um tratamento muito mais abrangente, muito mais difícil, incluindo mudanças no estilo de vida, terapia, em alguns casos, medicação. E vamos ver, além dessa divisão aguda ou crônica, quais são outras formas de insônia que ela pode assumir. Primeiro, a insônia inicial, que é a dificuldade para iniciar, para começar o seu sono. Se você demora mais de 30 minutos para adormecer, mesmo estando cansado, você pode estar enfrentando insônia inicial. Passar mais de 30, 40 minutos tentando dormir, pode ser, sim, um sinal de que algo está impedindo o seu corpo de relaxar e entrar no estado de sono. Sendo que demorar até 30, 40 minutos é normal. Mais de 40 minutos, algo está acontecendo. Além disso, temos também a insônia intermediária, que é caracterizada por vários despertares frequentes durante a noite. Você pode até conseguir dormir rápido, mas acorda várias vezes e tem dificuldade para voltar a dormir. Com um detalhe importante, o que é dificuldade para voltar a dormir? Se esses despertares resultam em mais de 30 minutos acordado durante a noite, isso pode afetar significativamente a qualidade do seu sono. É normal você acordar uma vez, por exemplo, à noite, ir até o banheiro e voltar a dormir em menos de 30 minutos. O que não é normal é acordar várias vezes e demorar mais de 30 minutos para voltar a conciliar o seu sono. E por último, temos a insônia final, que é quando você acorda muito cedo e não consegue voltar a dormir, mesmo que ainda se sinta cansado. Por exemplo, a pessoa vai dormir à noite e acorda 4h30 da manhã sem querer, não precisa, antes do despertador, e não consegue voltar a dormir. E além desses tipos de insônia, existe também a questão do sono não reparador, onde a pessoa dorme a noite inteira, mas não se sente descansada ao acordar. Isso pode ser um problema na qualidade do sono, onde o sono profundo e restaurador não é alcançado. Por isso que a pessoa se sente cansada, sem energia no dia seguinte. E vários fatores podem contribuir para um sono não reparador, e muitas vezes nós não nos preocupamos muito com a noite ou outra de sono não reparador. Mas temos que ficar atentos quando isso começa a ficar muito frequente, porque pode trazer prejuízos significativos, não só para a saúde física, mas principalmente para a saúde mental. E agora que você já entendeu os diferentes tipos de insônia, que pode ser crônica ou pode ser aguda, pode ser inicial, intermediária ou final, vamos falar sobre quais são os prejuízos da insônia. A insônia não é apenas um problema noturno, que te afeta só lá na hora que você não consegue dormir. Você provavelmente não consegue ter a paciência que seu filho exige após 10 noites mal dormidas, por exemplo. Ou não consegue ter a produtividade que o seu trabalho exige se não conseguiu dormir bem a noite anterior. A insônia reflete durante todo o seu dia, podendo gerar muitos prejuízos físicos e mentais nos seus relacionamentos e no seu trabalho, por exemplo. Uma das principais consequências da insônia é a redução da concentração da sua capacidade de se concentrar no outro dia e do seu desempenho cognitivo. Quando você não dorme bem, sua capacidade de se concentrar, processar informações e tomar decisões coerentes fica comprometida. Isso é claro, afeta negativamente seu desempenho no trabalho, nos estudos ou até nas tarefas diárias. Tentar funcionar no outro dia com a restrição do sono causado pela insônia na noite anterior seria mais ou menos como tentar funcionar estando bêbado. Essa é a comparação. Uma noite mal dormida seria a mesma coisa de estar dirigindo sob o efeito do álcool. De tanto que é importante os prejuízos que a noite mal dormida traz para a sua cognição. A falta do sono restaurador prejudica a memória e a capacidade de aprendizado. E pode dificultar também a realização de atividades que requerem atenção e precisão, como, por exemplo, dirigir corretamente no trânsito. Além disso, a insônia pode causar irritabilidade e mudanças de humor. Por que isso acontece? Porque a falta de sono afeta a regulação emocional, tornando a pessoa mais propensa a explosões de raiva, frustração e sentimentos de tristeza. Essa instabilidade emocional prejudica, é claro, relacionamentos pessoais e profissionais. Criando aí esse ciclo vicioso, onde o estresse e a ansiedade aumentam ainda mais os problemas do sono. Isso acontece principalmente porque é durante o sono, numa fase chamada REM, que é um tipo de fase que ocorre durante o seu sono, que é realizada a regulação emocional. Quando você não tem tempo suficiente dessa fase REM do sono, no outro dia você tem uma desregulação emocional. fica mais impulsivo, fica mais irritado, fica tomando decisões mais precipitadas e com consequência, com potencial para consequências negativas para a sua vida. É por isso que a insônia está associada a um aumento da impulsividade. Pessoas privadas de sono tendem a tomar decisões precipitadas, sem considerar adequadamente as consequências dessas decisões. Isso pode levar a comportamento de risco, escolhas prejudiciais, tanto na vida pessoal quanto profissional. E um outro prejuízo significativo, principalmente quando estamos falando de insônia crônica, é o impacto na saúde física, do corpo mesmo. A insônia crônica aumenta o risco de várias doenças físicas. Estudos mostraram que a falta de sono está diretamente ligada ao ganho de peso e a obesidade. Olha que interessante isso. Dormir mal interfere na liberação de hormônios responsáveis pela regulação do apetite, como leptina e grelina. A leptina sinaliza saciedade e fica reduzida se você não dorme bem, enquanto a grelina, que estimula o apetite, é aumentada se você não dorme bem. Isso faz com que a pessoa coma mais e escolha alimentos menos saudáveis, levando ao ganho de peso. Então, se você tem interesse em perder peso ou manter o seu peso, lembre-se, boa noite de sono é essencial. Quantas pessoas eu vejo fazendo dieta e até fazendo restrição da sua alimentação, mas não dormindo bem. Não vai resolver muito ou os resultados serão muito prejudicados por essa noite de sono menos reparadora, principalmente por esse efeito nos hormônios leptina e grelina. E, além disso, a insônia aumenta o risco de desenvolver diabetes. Olha que interessante. Se você dorme menos de seis horas por noite, isso está associado a um aumento significativo da resistência à insulina, uma condição que pode evoluir para diabetes tipo 2. O sono inadequado prejudica a capacidade do seu corpo de regular esses níveis de açúcar no sangue, aumentando a probabilidade de intolerância à glicose. E não para por aí, viu? As doenças cardiovasculares também estão relacionadas à insônia. As pesquisas mostraram que a privação de sono aumenta o risco de infarto e outras doenças cardíacas. Pessoas que dormem menos de cinco a seis horas por noite têm um risco 45% maior de sofrer um ataque cardíaco. A insônia contribui para esse aumento da pressão arterial e inflamação. Fatores, é claro, que elevam o risco de doenças cardiovasculares. E, se isso tudo não fosse o bastante, a insônia foi comprovadamente capaz de enfraquecer o sistema imunológico, tornando a pessoa bem mais suscetível a infecções e doenças. A recuperação de doenças é mais lenta quando o sono é insuficiente, prolongando esse tempo de recuperação e aumentando a gravidade dos sintomas. Provavelmente, agora você já percebeu o impacto significativo que a insônia pode causar na sua vida e a importância de cuidar do seu sono. Dormir bem é a base fundamental da sua saúde. Se você tem transtorno bipolar, estabilizar o seu humor sem o sono adequado é praticamente impossível. E, se você quer saber agora as atitudes práticas que você pode tomar para ter uma boa noite de sono, vou deixar aqui um vídeo com recomendação do passo a passo que você pode fazer.